Fala moçada, começando mais um Maranhão Esporte aqui pela TV Guará, canal 23. Hoje tudo, tudo sobre esse jogão Maki Imperatriz, já temos um campeão maranhense. E hoje também comentários sobre a estreia do Brasil amanhã aqui no Brasil. Copa das Confederações finalmente vai estar já a todo vapor amanhã, Brasil contra Japão. Tudo isso hoje no Maranhão Esporte. Começando mais um Maranhão Esporte aqui na TV Guará, boa noite Raimundinho. Boa noite Fidelix, boa noite a você telespectador. Aí já com a pipoquinha prontinha, esperando aí, já sabe que o programa hoje está bacana. Bacana demais, já temos um campeão maranhense aqui. Olha Raimundinho, esse campeonato teve de tudo, né? Esse campeonato, infelizmente, o que eu pude observar, mesmo o pessoal falando que foi uma das maiores médias de público, mil pessoas e não sei, é porque não viram antes como o campeonato era, como um clássico era jogado com o estádio lotado. E não era o municipal, é o Castelão. Eu sou do tempo em que os times locais lotavam o Castelão. E não é com essa redução, não. Não é com essa redução de 40 mil pessoas apenas. Dava 100 mil pessoas no Castelão. A turma ia assistir os jogos, a turma ia participar. Mas por quê? Primeiro, tinha jogador, né? E hoje também nós temos jogadores, claro, alguns talentos. E tinha principalmente organização. A pessoa não saía de casa para ir num jogo do campeonato maranhense sem saber o valor do ingresso. Ela tinha certeza de que o ingresso custava tanto, tinha certeza que iria ter segurança. Então, antigamente, dava 100 mil pessoas em clássico local. E nós pudemos observar mais uma vez o estádio vazio. Não lotou. Deu ali o torcedor, mas enfim. Não lotou. Uma final de campeonato maranhense. E é bom que deixemos aqui esse registro, Raimundinho. O campeonato maranhense, infelizmente, foi um campeonato que deu prejuízo para os clubes de futebol no quitãs de renda. Realmente, foi deficitário. E também a ausência do Papão do Norte, que é a outra equipe de maior torcida do estado. Isso aí é indiscutível. Se tivesse o Motoclube na competição, com certeza aumentaria bastante esse público. Mas você frisou muito bem. No passado, a organização do campeonato, a maneira como ele era dirigido. O próprio torcedor já estava ali entendendo tudo como acontecia. De vez em quando, nesse campeonato agora, tiveram algumas surpresas desagradáveis que foram para o jogo com valor para entrar no estádio e depois ali comprar um cachorro quente, tomar um refrigerante. E aí não dava nem para entrar no estádio, porque houveram os aumentos e eles não foram comunicados. Então, que sirva de lição, que sirva de exemplo, para que o campeonato do ano que vem, realmente, nós possamos aumentar essa média de público. É realmente complicado. Infelizmente, tivemos um campeonato aí com esse probleminha, né? Um detalhe, o torcedor não foi a campo. Mas, enfim, Raimundinho, vou de intervalo, quero chamar daqui a pouquinho a matéria sobre a final do campeonato. Olha, que jogão! Temos um campeão maranhense e você vai ver quem foi esse campeão maranhense daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta, segundo e último bloco, aqui no Maranhão Esporte, quero dar uma dica especial para você do CFC Centro de Formação de Craques. A dica especial para você lapidar o dom que você percebe que seu filho tem pelo futebol é o CFC, Centro de Formação de Craques. O próprio nome já diz, é um centro que lapida o dom, o talento do seu filho. Olha, a estrutura é lindíssima, segurança total, tem caixa de areia para dar uma lapidada no físico do seu neto, do seu filho. Tem aí um campo de qualidade para um trabalho mais técnico e olha que os professores, você está vendo aí, Raimundinho, uma turma altamente capacitada. E você vê nos comentários aqui que o Raimundinho entende. Então é só ligar para... 88383792. Repetindo para você, 88383792. E aproveite essa grande oportunidade, cinquentinha só a inscrição, a matrícula. Bacana, está aí o CFC Centro de Formação de Craques e acionando também a nossa parceira Belas Festas e Decorações. Tudo em Festa, você encontra na Belas Festas e Decorações. Casamentos, 15 anos, festas infantis, confraternizações. Se você vai ter o aniversário de 15 anos da sua filha ou uma festinha infantil do seu neto, do seu filho, ligue nesse número que está na tela, faça um orçamento, mesmo que sem compromisso, para saber quanto custa e tal. Ligue lá, Belas Festas e Decorações. E essas fotos que você está vendo aí são fotos originais de eventos produzidos e feitos pela Belas Festas e Decorações. Ligue e faça um orçamento na Belas Festas e Decorações. É isso mesmo. Olha, quer convidar alguém para fazer a sua festa? Belas Festas e Decorações. Raimundinho, amanhã estreia a Copa das Confederações. Eu imagino que a festa vai ser linda, né? Brasil e Japão. Todo mundo já chegou. A Espanha chegou completinha. 18 jogadores que participaram da Copa do Mundo. O Brasil com apenas 3 jogadores. Você acha que isso influencia numa competição como essa? Olha, Fidelix. A Espanha, porque na realidade ela não tem tantas opções. Então ela já tem essa equipe definida e faz muito bem o seu treinador de manter esse grupo sempre jogando, estar junto, para que quanto mais tempo junto eles têm jogando, mais conjuntos eles vão ter, mais alternativas eles têm. Agora, o Brasil é uma série de grandes jogadores. E como nós estamos num período de uma reformulação da equipe, é natural que o Brasil tenha menos jogadores do que a Espanha, no caso, daqueles que disputaram a Copa do Mundo. Não vai deixar de influenciar. Mas eu acredito que todos esses jogadores, mesmo sendo os mais novos, são jogadores já que estão jogando na Europa, que estão jogando campeonatos europeus. Contra esses jogadores não vai ter tanta dificuldade. Acho que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo. Agora, realmente, a Espanha, nesse ponto, ela leva uma pequena vantagem sobre o Brasil. Por outro lado, não tem a qualidade técnica que tem os jogadores brasileiros na questão individual. De outro questionamento levantado aí pela imprensa mundial, foi a ausência do Ronaldinho Gaúcho. E aí vem a pergunta, vale ser convocado para a seleção? Se é convocado para uma seleção brasileira? Quem está melhor ou quem tem um histórico de profissional nos gramados? Olha, o normal é você convocar o jogador que está melhor no momento. Agora, hoje o futebol é muito profissional fora do campo. E isso, principalmente com o Filipão, ele já deixou isso claro em outras oportunidades. E ele está convicto daquilo que ele fez, da convocação que ele fez. Achou, eu não acredito que o Ronaldinho não está na seleção porque não tem futebol. Futebol ele tem, agora tem que saber que nos últimos jogos também que ele fez pela seleção, jogando pela seleção, ele não foi aquele Ronaldinho das vezes anteriores. Então, além de não ser o mesmo Ronaldinho, deve ter tido alguma coisa aí, extra-campo, que fez com que o Filipão não o convocasse. Bacana, informações aí sobre a Copa das Confederações. Estreia amanhã, Brasil e Japão, ali em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Aí, mudinho, vamos à matéria do campeão maranhense de 2013, aqui no Maranhão Esporte. Olha só, a matéria ficou belíssima, muito bacana. Veja. Mac e Imperatriz se enfrentaram na noite de ontem pelo segundo jogo da final do campeonato maranhense. Tensão, emoção e muitas discussões foram os ingredientes dessa final épica no estádio Castelão. Depois de algumas tentativas sem sucesso, o meia Rubens cobrou mais uma falta. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Flaubert aos 40 minutos do primeiro tempo. Imperatriz 1, Mac 0. No intervalo, o técnico Celinho manteve o mesmo time, mas Vinícius Saldanha modificou o Maranhão. Elton entrou no lugar de Luiz Jorge e Denilson no lugar do Fernandinho. A equipe começou fazendo pressão já nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos dois minutos, Iutinho em velocidade invade a área, tira do goleiro Alberto e sofre pênalti. A esperança voltava à torcida, afinal o pênalti seria batido pelo seu matador. Casagrande não perdoou e bateu forte de pé esquerdo no meio do gol do Imperatriz, dando início à reação do time. A virada não demorou a sair. Aos 11 minutos do segundo tempo, Daílson fez boa jogada pela direita, avançou e cruzou para a área. Tica passou da bola. Bem colocado, Casagrande pegou a sobra e bateu de pé direito, estufando a rede adversária e selando o título atleticano. O atacante correu para a torcida, tirou a camisa para comemorar e acabou recebendo o cartão amarelo. O tempo foi passando e o jogo foi ganhando em emoção e ânimos exaltados. Vinícius Saldanha se recusou a sair do campo, obrigando o juiz a chamar a polícia para retirá-lo. Com a vantagem no placar, o Maranhão viu o Imperatriz pressionar, mas se fechou bem e garantiu a vitória. Fim de jogo. Maranhão 2, Imperatriz 1. E com esse resultado, o Maranhão é o novo campeão maranhense, garantindo assim a vaga para a Copa do Brasil em 2014. Maranhão, bandeira do Norte, do nosso esporte, és uma consagração. Maranhão, Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus onze ases, és um astro alusivo. Progururururururururururururururururam. Graddzieje. A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, venceu a equipe bem determinada, procurando jogar um belo futebol, a equipe evoluiu no critério de agressividade em termos de buscar resultado, de fazer, mas isso é que é importante. Então parabéns à equipe do Maranhão, agora é esperar para o ano e também parabenizar o vice-campeão que também lutou bastante, foi o Imperatrix. Quero lembrar você que em julho, no início de julho não, é julho, é julho, início de julho teremos a estreia do quadro do Raimundinho Lopes na resenha. Raimundinho vai trazer aquele bate-papo informal, né? Dos bastidores do futebol, dos bastidores do basquete, dos bastidores do esporte num todo. A Raimundinho foi atleta profissional e sabe muito bem como ali acontece os bastidores de um atleta profissional. Então em julho está estreando um novo quadro aqui no Maranhão Esporte na resenha. Raimundinho vai até o atleta, rapaz. Tem história, não tem Raimundinho? Como tem, nós vamos estar buscando a história de jogadores da nossa época, jogadores inclusive antes, né? Que nos antecederam nas suas gerações, jogadores atuais. E para quem não conhece, né? Quer dizer, vai ser um quadro bem divertido porque às vezes você só tem a oportunidade, torcedor, de ver o jogador lá no campo e às vezes ali no treinamento. Mas o dia a dia, né? Isso é muito bacana. Os jogadores, eles ficam bem à vontade. Então vai ter muita história para contar. Tem história aí, né? Do Vamberto com o Tralhutinho. É uma série de coisas que vocês vão ter certeza que vai ser muito divertido e que vocês vão poder ter a oportunidade de ver o atleta em momentos que você não tem a oportunidade de ver. O Vamberto, ele esteve no jogo agora do Sampaio Brasiliense, falou com o Raimundinho, né? E eu percebi o carinho que o Vamberto tem com o Raimundinho. Para quem? Para essa nova geração que não conhece o Vamberto. O Vamberto jogou no Sampaio, foi seleção brasileira de novos, né? Acho que sub-17, sub-17, seleção brasileira sub-17. Também jogou no Ajax, na Bélgica e no Ajax fez uma história muito bacana. Ainda mora fora e o Vamberto chegou, abraçou o Raimundinho e tal. Vem agradecer muito a Tito, que ele preparou, lapidou os meninos dele que estão hoje lá na Europa, na Bélgica. Um já no Anderlecht, outro parece estar na Holanda. E quando os garotos vieram para cá, não era diferente. Inclusive o Vamberto nasceu lá, nasceu com aquele talento pelo DNA do pai, né? E o Vambertinho, mas quando vieram, vieram igual eu, duro, igual para comer mais taca. Aí o Muita Tito foi lá, fazendo os movimentos, ensinando os fundamentos, trabalhando a coordenação. Hoje os garotos estão aí no Anderlecht, ele me agradeceu, se olha, muito obrigado. Poxa, os meninos evoluíram bastante, melhoraram bastante os fundamentos, que a qualidade já nasceu com eles. E o Vamberto, o Vamberto, tem o Vambertinho, que já é mais forte agora, o Vamberto, tecnicamente não deve nada para o pai. O pai fazia mais gol, mas o Vamberto, tecnicamente, vocês vão ouvir falar do Vamberto, filho do Vamberto. Tenho certeza disso, pela qualidade técnica que ele tem. E do Vamberto, nós vamos mostrar o início, de onde ele veio. Porque muitas das vezes a pessoa diz, oxa, o Vamberto hoje está bem, mas vocês vão conhecer de onde ele veio. Nós vamos lá, vamos filmar, vamos buscar. Já conversei com ele, para que a gente possa fazer esse trabalho, se colocou à disposição, para mostrar para vocês, telespectador, e principalmente para vocês jovens que têm o objetivo de vir ser jogador profissional, como não é nada fácil. É muito difícil, mas tem que ter muita força de vontade para poder superar todas essas dificuldades e vencer. Eu me lembro que na época dos Mara Belga, tinha o Mara Belga, era uma festa. Quando chegava... Luiz Oliveira! É, tinha o Oliveira, né? O Oliveira, uma vez eu fui assistir um treino dos Mara Belgas, iam jogar aqui os Mara Belgas. Aí o Oliveira, que é o Oliveira, trouxe uma francesa, uma belga, sei lá. A belga, né? Trouxe uma belga. Aí ela olhava assim de canto de olho e eu disse, vem pra cá, vem com tua história. É toda cheia do não sei o que, mora fora também, é o Oliveira, né? É, o Oliveira já tem a dupla nacionalidade, né? Tanta brasileira como a belga, mas ele tem seus negócios lá, só vem mesmo fazer uma visitazinha e rever os familiares, mas já reside definitivamente na Europa. Olha, vou ficando por aqui, quero agradecer a sua audiência, mas antes lembrando o nosso e-mail. E-mail na tela, fidelixnetotv, arroba hotmail.com, fidelixnetotv, arroba hotmail.com. Você manda a sua sugestão, convida a equipe do Maranhão Esporte a fazer a matéria no seu bairro, é só mandar o e-mail, fidelixnetotv, arroba hotmail.com. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Maranhão Esporte, lembrando que em julho estreia um quadro muito bacana aqui no programa, na resenha com Raimundinho Lopes. O Raimundinho vai entrevistar jogadores, atletas profissionais, não só do futebol, mas também dos outros esportes, saber informações aí dos bastidores, né? Aquela historinha legal, é um papo descontraído que o Raimundinho vai trazer num novo quadro que estreia em julho na resenha com Raimundinho Lopes. Até segunda, 19h45 aqui na TV Guará. Deus abençoe a todos, beijo no coração e fique na paz. Tchau. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte, és uma consagração. Maranhão, Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus onze ases, és um astro alusivo. Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL